Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo vamos resolver mais um exercício sobre o movimento plano geral com o uso do cento instantâneo de rotação As posições mostradas nas figuras, a barra AB tem uma velocidade de 4 radianos por segundo no sentido horário, essa barra está girando nesse sentido Quer saber qual vai ser a velocidade angular da barra BD e da barra DE Começando pela barra AB que gira no sentido horário nós vamos ter um vetor velocidade aqui VB perpendicular à barra Daqui nós vamos poder analisar a barra DE que tem um eixo de rotação aqui no ponto E um ponto fixo, eixo de rotação, que vai girar também no sentido horário Então aqui é a indicação da rotação da barra DE Usando o mesmo conceito, uma velocidade em relação a um ponto fixo nós temos aqui um vetor VD que ele vai ser perpendicular a essa barra DE Então com isso nós podemos traçar o que? Nós podemos traçar as linhas partindo dos vetores velocidade e nós vamos encontrar um ponto aqui que vai ser o centro instantâneo de rotação Então como ele está aqui fora da folha eu vou fazer a representação deste lado aqui Então o nosso vetor velocidade ele está apontando aqui a partir de uma barra AB e aqui eu vou ter a outra linha partindo ali de D que está apontando nesse sentido Então aqui eu tenho o vetor velocidade VD Não tenho essa distância porém eu tenho essa distância aqui Observando aqui o triângulo embaixo fazendo o prolongamento aqui nós vamos conseguir obter as distâncias através de semelhança Então esse ponto aqui seria o ponto E Aqui nós temos um ângulo α onde nós conhecemos essa distância de 75 e conhecemos essa distância aqui que é de 275 que é a soma dessas duas distâncias Aqui eu conheço essa altura que é de 200 Esse ângulo aqui pode ver que ele vai ser igual aqui porque ele vai ser alterno interno As linhas aqui são paralelas cortadas por uma mesma transversal Então eu posso fazer o que? Eu posso fazer uma semelhança de triângulos aqui De que forma? Eu sei que as tangentes tangente de α ela vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente Da mesma forma que a tangente aqui em cima vai ser igual ao cateto oposto que é 200 e essa distância aqui que eu vou chamar de x-cir e aqui eu vou conseguir encontrar qual é o valor do ângulo e também da distância Então no caso aí para calcular essa distância x-cir é só isolar essa parte Então x-cir ele vai ser igual a 200 vezes 275 dividido por 75 Então essa distância x-cir vai ser de 733.33 milímetros Preciso também encontrar aqui as hipotenusas Por quê? Depois que eu encontrar o valor da velocidade B eu vou conseguir encontrar qual é a rotação aqui da barra BD Então partindo já dessa ideia nós vamos encontrar essas hipotenusas tanto do triângulo maior quanto do triângulo menor Então aplicando aqui Pitágoras nesse triângulo maior eu vou ter x-cir ao quadrado mais 200 ao quadrado é igual eu vou chamar isso aqui de h-cir h-cir ao quadrado Como x-cir é 733.33 o valor de h-cir resolvendo aí o teorema de Pitágoras ele vai ser de 760,114 milímetros e resolvendo o outro triângulo que é o triângulo menor vai ficar 75 ao quadrado mais 275 ao quadrado a distância aqui eu vou chamar de DE é igual a DE ao quadrado resolvendo aqui esse teorema de Pitágoras nós vamos encontrar que DE ele vai ser igual a 285,0438 milímetros então nós já temos todas as distâncias para poder calcular todas as velocidades angulares começando aqui por VB eu já conheço essa rotação então eu vou escrever que VB vai ser o ômega da barra AB vezes a distância AB como ele já deu o ômega da barra AB que é de 4 milímetros por segundo eu vou encontrar VB 4 vezes 175 isso aí vai dar um VB de 700 milímetros por segundo agora aplicando VB em relação ao CIR vai ficar que VB vai ser igual essa distância aqui eu chamei de X CIR e eu preciso encontrar o ômega BD então vai ser o ômega BD vezes a distância X CIR que é a distância do B até o centro instantâneo de rotação já conheço o VB que é 700 o ômega BD é o que eu quero encontrar o X CIR é de 733 vírgula 33 então daqui a gente vai tirar que ômega BD vai ser igual ômega BD vai ser igual 0.9545 radianos por segundo encontrei o ômega BD agora eu posso encontrar VD fazendo a distância entre o CIR e o ponto D então VD vai ser igual a H CIR ou ômega BD vezes o H CIR que é a distância do centro instantâneo de rotação até o ponto B então vai ficar VD igual 0.9545 vezes o H CIR que é de 760 vírgula 114 aí nós vamos encontrar um VD de 725 vírgula 5286 milímetros por segundo e por fim nós podemos encontrar agora a rotação da barra DE então VD vai ser o ômega DE vezes a distância DE que nós calculamos aqui em cima como nós já temos aqui o VD 725 vírgula 5286 é igual ao ômega DE vezes a distância DE que é de 285 vírgula 0438 nós vamos encontrar que o ômega DE vai ser igual a 2 vírgula 54 54 53 radianos por segundo está aí resolvido mais um exercício de movimento plano geral com o uso do centro de rotação espero que vocês tenham gostado deste vídeo deixe o seu like se você gostou e até o próximo vídeo que peguei a que se você gostou de a que se você gostou e que se você gostou de